Luíde, Vendamini, tudo bem com você? Direto aqui de Abu Dhabi. Tudo certo, graças a Deus. Minha energia está na melhor possível. Show de bola, você tem uma luta contra um alemão em breve, nesse final de semana, mas primeiro eu quero saber um pouco de você, antes da gente chegar no assunto luta. Como que você entrou nesse mundo do MMA? Então, eu comecei a treinar por influência do meu pai, que ele é Paixa Preta segundo dan do Ataíte, lá de Brasília, então a gente começou tudo como uma brincadeira de criança mesmo assim, pai e filho, e a coisa foi ficando séria. Quando eu vi, me profissionalizei, sonhei com UFC e mais ou menos um ano e meio de carreira assim eu consegui fechar com UFC. Nossa, foi rápido então. Mas voltando ali para o seu pai, quantos anos você começou a treinar? Doze anos. E foi total influência do seu pai? É, tipo, ele pegou, vamos. Aí no começo eu não gostei, porque apanhava muito da galera lá, eu já começava a treinar com os adultos e tal, e essa sensação de querer aprender, aprender a me revidar, me proteger, que fomos levando a treinar boxe, com o Artai, MMA e aqui estou eu. E você é Paixa Preta de quem? Do Ataíte. Imagina se fosse o seu pai. Seria bacana também. E você luta com a bandeira da Itália. Onde que você nasceu e por que Itália? algumas entrevistas. Por que dois anos sem lutar? Eu passei por duas cirurgias no joelho e que acabaram me tirando dos eventos, da luta e dos treinamentos. E graças a Deus agora eu já estou de volta e espero que por muito tempo, mas o senhor está saco da galera aí. O senhor é de volta. Você treinou na Alphamell? Como é que você foi para lá? Então, eu consegui, com uma amizade do meu pai, eu consegui conversar com o empresário do Ryan Faber e acabei treinando lá por duas temporadas de seis meses. Porque morando lá em Sacramento, e aí eu voltei para o Brasil, aí acabei negociando com o meu empresário que é hoje, que é o Jason House. E fechamos a luta em São Paulo, lutamos, e aí meu empresário falou, olha, tem uma academia que eu sou afiliado com ela, tem um treinador que ele é diferenciado em estratégia, ele vai levar você a sério, vai ter um pouco mais de atenção em você. O que acontece? Alphamell é uma academia muito boa, mas tem muitas estrelas. Então, a gente está chegando agora, a gente não tem, talvez, tanta atenção. Já nessa academia tem várias estrelas também, só que ele é mais reduzido, não é tão famosa, não tem tantos caras, tipo, cinturões e tal. Então, ele foca mais na pessoa. Então, para mim, eu me adaptei melhor lá. Legal. Você foi para Alphamell via Badeca? Não, fui via Mike Roberts. Ah, legal. E, bom, já que a gente está falando de Alphamell, né, não dá para perguntar. Para não perguntar, você terminou com Cody Garvin? Sim. E agora ele vai lutar um brasileiro. Sim, vai estar com Deus. Sabendo do jogo do Cody, sabendo da agilidade dele, do estilo dele de luta, e agora, né, a gente foi de ver o Davidson como violência pura. Sim. O que você acha que leva? Então, eu, é até chato falar assim, eu sou fã pra caramba do Davidson, mas, pô, eu treinei com o Cody, eu estive lá, eu vi os treinamentos dele e eu acho ele muito veloz e eu acho que o Davidson nunca lutou com um cara parecido com ele. Acho que o Cody leva, porque ele vai ganhar no volume, na velocidade, na estratégia, mas eu acho que se for pra porrada mesmo assim, se ele quiser se testar, o Davidson é um, se puder ser muito grande e, como o Danoage falou, ele é violento. Bom, você já falou que você representa a Itália, né, por causa do seu pai, você pretende representar o Brasil em algum lugar? Não, eu vou entrar com a bandeira do Brasil, no braço, tudo certo, a parada da Itália, porque eu não quero deixá-la de fora. Legal. Até porque não tem muitos lutadores italianos na MMA. Sim. É legal também isso. Sim. Bacana. Qual que é o seu estilo de luta? Você é mais agressivo, mais técnico, calmo? Então, eu gosto mais de acabar com a luta, porque eu não gosto de deixar na decisão os juízes, tanto é que todas as vitórias que eu tive foram por no card finalização e, dessa vez, não quero que seja diferente. Já quero chegar, vou testar ele, ver o que ele aguenta, o que ele não aguenta e quero acabar rápido. E falando até um pouquinho do seu Jiu-Jitsu, qual que é a sua finalização preferida? Então, eu gosto muito do triângulo de mão. Ah, legal. Sobre a luta, como é que tá essa ansiedade, já que a gente falou tudo isso? Pô, tô bem ansioso, né? Dois anos sem lutar, a gente aperte aquele ritmo, né? Vem de duas lesões. Quero muito... Tô bem ansioso pra saber como que eu vou reagir lá no dia. O seu oponente vem de duas derrotas e também vai lutar quase dois anos. Você tem alguma vantagem nisso? Você pensa ao seu favor? Então, acho isso bem justo, né? Acho que foi uma luta bem casada pelo UFC, que os dois vêm de cirurgia no joelho, os dois estão dois anos parados, então vai ser uma luta que realmente vai vencer quem estiver melhor, né? E saber aproveitar as oportunidades melhor. Acho que vai ser uma grande luta, tem tudo pra ser a melhor luta da noite. Jogo de bola, vamos ver isso aí. O que você tá achando da luta? Pô, tô gostando bastante. Muito diferente estar aqui, né? Em outro... Tipo, praticamente do outro lado do mundo, com uma cultura totalmente diferente, um clima totalmente diferente. Eu fiquei muito feliz de ter vindo uma semana antes do que eu devia ter vindo, pra poder treinar com meus treinadores dos Estados Unidos, porque eu tava conseguindo não entrar nos Estados Unidos direito. E... Poxa... Eu acho que o clima aqui é bem difícil de se adaptar, principalmente nos primeiros dias pra treinar, você soa demais, você sente um calor, assim, absurdo, então foi muito bom a minha vinda antes. E, pô, é um sonho, né? A gente tá em Abu Dhabi, é um lugar, assim, maravilhoso, riquíssimo, que... Acho que pouquíssimo brasileiro tem acesso, né? Você tava no corner do Brandon Roy Paul, né? Como é que ele falou o nome? Sim. Qual que é a sua conexão com ele? Então, ele é... Eu treinei com ele já há muito tempo e... Pô, ele é da minha academia e eu sou fã daquele cara. Ele é um cara, tipo, extremamente tranquilo. E, tipo, você... Ele, na foto, tipo, 5 minutos pra luta, ele tava dormindo. Tipo, o cara assustador. Se o mete, a galera teve que acordar ele, tipo, chacoalhando ele pra ele acordar. Ele vestiu o produtor bucal, bateu 10G direto e foi pra luta. E deu aquele show lá. Ele... Eu sou fã daquele cara, ele é absurdo. Ele tava correndo antes da praia, era você amigo, foi ele? Não, era... Um outro amigo meu, da academia, o Alex Hernandes. Ele também entrou agora na Factory X. Ah, legal. Tava correndo sem parar, eu tava até com dó. Não, e ele acabou de lutar, né? Nem tá descansando. Né? Pois é. Lutasso, aliás. Muito boa. Uma curiosidade. Na verdade, quem tem essa curiosidade é o Diego Vivas. Luciana Ventramini, ex-Faquita. Se tem alguma... Ela é minha prima. Olha, ele até falou, deve ser prima alguma coisa. Sim. Sacana, isso é legal de você ver. Ah, pra encerrar, se puder mandar um recado pros brasileiros, pode ser italiano também. Mandar um recadinho pros brasileiros que vão tá assistindo a sua volta. Pô, galera, tamo lá, tamo treinado, tamo prontos, Jiu Jitsu, Muay Thai, Pô, preparação física, vou dar o meu melhor, quero trazer essa vitória pro Brasil, eu quero muito trazer a vitória pro Brasil, quero que o boi também traga, pra gente trazer um 100% de aproveitamento nesse dia. Graças a Deus, com fé, a gente vai trazer e dar um pouquinho de alegria pro Brasil, né, que a gente tá precisando. Tchau. 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 Tchau.